E aí, é ou não é uma verdadeira obra de arte? E canheira custom exclusiva, folhado a ouro 24K, sua lâmina toda, folhado a ouro Jesus, o senhor é meu pastor e nada me faltará Peça pra, em agradecimento aos 1700 inscritos no canal YouTube Caçadores de Facas Toda vez que a gente chega a um número, a gente elabora uma peça exclusiva e única Do canal YouTube Caçadores de Facas E essa é exclusiva, única, 1700 inscritos no canal YouTube Caçadores de Facas Tá aqui, canheira em 10 polegadas, forjado no nosso Inox German Mais de 6 milímetros de dorso, peça parruda, 10 polegadas E com sua lâmina toda, toda, folhado a ouro 24K Uma verdadeira obra de arte que não pode faltar no seu dia a dia E na tua coleção, uma picanheira de respeito Peça, 1700 inscritos, exclusiva, única Tá aqui, não pode deixar de concorrer a essa joia fantástica Só aqui nos Caçadores de Facas Detalhe, com certificado do ouro e de autenticidade Tchau 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 Tchau